A oficina de refrigeração passou o dia inteiro assim, de portas fechadas O estabelecimento fica localizado na avenida Jornalista Costa Porto, no bairro do Ibura, zona sul do Recife Segundo a versão apresentada pela polícia, era por volta de 8 horas da manhã quando dois homens em uma moto se aproximaram aqui da loja Eles anunciaram o assalto Um deles anunciou o roubo, procurando pelo proprietário do estabelecimento, que queria o dinheiro e tal E como ele disse que não tinha nenhum dinheiro, porque inclusive estavam fechados, feriados, carnaval Não tinha dinheiro ali naquele momento, mas o marginal fazia forte pressão Chegando inclusive a colocar a arma na cabeça dele Foi no momento que ele percebeu que o cara ia atirar, que na verdade ia atirar Só que ele se atracou com o marginal e o disparo errou Logo em seguida ele entrou numa luta corpo a corpo O marginal conseguiu, um dos marginais conseguiu desvencilhar-se dele Ao todo, quatro pessoas foram baleadas O casal, dono da loja e dois funcionários Uma das vítimas, baleada na cabeça, ainda tentou fugir Correu cerca de 100 metros e caiu em frente a esta mercearia Manuel José dos Santos, filho de 44 anos A esposa dele, Giovanni Francisca dos Santos, de 36 Além de Cristiano Henrique dos Santos Queiroz, de 35 anos Foram socorridos para o Hospital da Restauração A quarta vítima foi identificada como André Luiz dos Santos O rapaz foi socorrido para a UPA de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes Mas já recebeu alta Durante todo o dia, policiais realizaram diligências no bairro, mas ninguém foi preso